Lá 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 Quero me casar contigo Não me abandones, tenha compaixão A coisa que eu tenho mais medo na vida É saber que um dia posso perder teu coração Quero me casar contigo Não me abandones, tenha compaixão A coisa que eu tenho mais medo na vida É saber que um dia posso perder teu coração Não fale nem de brincadeira Nem pense nunca, nunca em me deixar assim Viver sem ti é perder o teu carinho Meu Deus do céu, o que será de mim? Viver sem ti é perder o teu carinho Meu Deus do céu, o que será de mim? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não fale nem de brincadeira Nem pense nunca, nunca em me deixar Vem me deixar assim Viver sem ti É perder o teu carinho Meu Deus do céu Que será de mim Viver sem ti É perder o teu carinho Meu Deus do céu Que será de mim Ai meu Deus do céu Que será de mim Ai meu Deus do céu Que será de mim Amém